Isso mesmo, já temos aí uma previsão de uma previsão de transferência da pequena Helena de um aninho que está lá em Anápolis, no hospital de Anápolis, aqui para a Goiânia e com certeza vai ser aqui para o UGOL. Eu estou aqui com o Hugo, que é o pai da Helena e vai falar melhor para a gente, explicar como é que está a situação. Hugo, você estava lá dentro do UGOL até agora há pouco, o que você estava resolvendo lá, o que ficou decidido a respeito da transferência da Helena para cá? É, falta só um exame dela, que é o exame de Covid, que precisa ter para entrar no sistema público de saúde e aí eu já solicitei para o hospital de origem para estar providenciando esse exame para a gente poder dar entrada nela aqui e trazer ela e a mãe dela de ambulância. Hugo, para o pessoal de casa entender, como que começou todo esse sofrimento da sua família, esse sofrimento que a pequena Helena está passando agora, o que aconteceu realmente? Bom, ela desde os cinco meses de vida, ela vem tratando já com uma neuropediatra, fazendo os tratamentos neurológicos já. E no último mês a gente começou com um medicamento orientado pela neuropediatra, um medicamento que ele começa de uma dosagem bem fraca e vai subindo para uma dosagem mais alta. Então ela já vinha tomando há um mês mais ou menos. E aí na semana retrasada começou alguns sintomas. Começou com uma febre, a gente tratou normal para a febre, a febre ela não parava de voltar, a gente foi num pediatra e aí tratou para virose, começou a aparecer manchas no corpo, voltamos no pediatra, tratou para, já num outro pediatra, tratou para rosácea. E aí as manchas continuaram aumentando, a gente foi num outro pediatra, tratou para rosácea e trocou o medicamento que poderia ser alergia à amoxicilina e continuou surgindo as manchas e surgiram as bolhas, que são as queimaduras e aí a gente foi para o hospital com ela. Chegando no hospital ela foi internada imediatamente? Foi, foi dado baixa na hora, internada na hora. E agora me fala o seguinte, você até estava me explicando que você fizer uma campanha, porque o hospital que ela está em Anápolis é um hospital particular, vocês inclusive fizeram uma campanha, receberam... Excelente hospital, tá? Excelente hospital, né? Muito bom o tratamento, isolamento, preocupação com infecção, porque está sem a pele, né? Então é um STP espetacular, só que por ser particular e os procedimentos são bem caros, a gente é brigando para trazer ela para a rede pública. E também aqui o UOL também é uma referência nessa síndrome dela, muito grande aqui na região. E aí você me falou que vocês receberam inclusive ajuda financeira para pagar o tratamento e que o que vocês precisavam, vocês já conseguiram graças a Deus. Já conseguimos arrecadar, ontem à noite mesmo a gente já fez uma nota agradecendo todo mundo, queria agradecer aqui novamente, todo mundo que ajudou e que ainda continua ajudando. Não, agora a gente não precisa mais o financeiramente, né? Obrigado por todos. Mas agora com orações para ela se recuperar bem e tem o pessoal ajudando também a gente a trazer ela para cá, então tem muita gente envolvida nisso. E, assim, a gente ficou muito surpreso com a repercussão que teve, muita gente ajudando de vários lugares do país e fora do país também. Da Europa, dos Estados Unidos, tem muita gente para tudo quanto é lado, ajudando a Helena. A gente ficou, a gente ficou, a gente ficou sem palavras. E agora me fala aqui, você já tem, o médico já falou para vocês, Hugo, as sequelas que a Helena vai ter, essa questão da pele, porque para quem viu as fotos ali, viu que ela ficou bem, né, bem, bem... Como é que eu posso dizer? Eu como mãe, eu estou tentando achar a palavra mais... E reconhecer. É, vamos dizer que é realmente isso. Os médicos já falaram ali alguma sequela que ela possa ter? Quando a gente deu entrada no hospital, né, de queimaduras, que começou a tratar ela mesmo, isso mesmo, a gente foi perguntar quais eram as sequelas. E realmente não é o nosso foco agora, o nosso foco é garantir que ela esteja bem, que ela esteja hidratada, que ela esteja alimentada, né, que a infecção vá toda embora. E aí, sim, para frente a gente vai tratar. Provavelmente vai ficar com alguma mancha, alguma coisa, mas isso vai depender tudo dela também, né, da recuperação dela. Vai depender. A gente vai ter que levá-la em dermatologista, não sei se vai precisar de plástico, mas como eu falei, depende da recuperação dela. A saúde dela agora é a mais importante. Mas a saúde dela é a mais importante. Já está definido se ela vem para o gol mesmo, a água, a vaga vai sair aqui para o gol? Bom, até agora está tudo dizendo que vai vir para cá. A gente está conversando aí com bastante gente, a gente está ajudando, ótimas pessoas também. E acredito que venha ainda hoje para cá.